É o DJ Prata É desse jeitinho, vagabundo Vem com MC Troia na onda do ar, moleque DJ Prata MC Troia na onda do ar, moleque Se o bagulho já pegou fogo, as novinha tá tudo louca E não pode me ver que querendo dar beijão na boca Elas já tão daquele jeito falando que quer coisar Só pé que é danado, onde eu vou te ajudar? O meu estilo é prostituir, quem provou já não se esquece Vivi me perguntando quando vai pra nova Jess O Arthur já tá correndo, as novinha tão comentando Troia faz daquele jeito, os maridos já tão aguardando Ai eu não posso fazer nada, me chamam de taradão E se eu faço amor gostoso, elas que fazem a posição E querem ir pro espelhado e todo dia já me liga Que na hidromassagem quer provar da minha Mas as novinha já tá doida e quem me provou não esquece Ah moleque, ah moleque Comigo é no espelhado hidromassagem nova Jess Ah moleque, ah moleque Mas as novinha já tá doida e quem me provou não esquece Ah moleque, ah moleque Comigo é no espelhado hidromassagem nova Jess Ah moleque, ah moleque Vem com MC Troia na onda do ar moleque Vem com MC Troia na onda do ar moleque Mas o bagulho já pegou fogo, as novinhas tá tudo louca E não pode me ver que querem dar beijos na boca Elas já tão daquele jeito falando que quer coisar Só pequinha donada, hoje eu vou te ajeitar O meu estilo é prostituta e quem provou já não se esquece Vivi me perguntando quando vai pra nova Jess O Arthur já tá correndo, as novinhas tão comentando Troia faz daquele jeito, os maridos já tão agando Ai eu não posso fazer nada, me chamam de taradão E se eu faço amor gostoso, elas que fazem a posição E querem ir pro espelhado e todo dia já me liga Que na hidromassagem quer provar da minha Mas as novinhas já tá doido e quem me provou não esquece Ah moleque, ah moleque Comigo é no espelhado hidromassagem nova Jess Ah moleque, ah moleque As novinhas já tá doido e quem me provou não esquece Ah moleque, ah moleque Comigo é no espelhado hidromassagem nova Jess Ah moleque, ah moleque Vem com emis e troia na onda do ar moleque Vem com emis e troia na onda do ar moleque Agora, agora sua festa está completa É o DJ Prata, tá ligado?